O Detran removeu alguns veículos que estavam impedindo ali, gente, a passagem do corpo de bombeiros. Asa Sul, os carros estavam estacionados em local proibido. Isso é muito comum da gente ver, não só na Asa Sul, né? Mas por lá esses veículos foram removidos. E quem está chegando com as informações é Carolina Rabello. Bom dia, Carol! Isso mesmo, Nicole. O Detran vem realizando diversas operações justamente para fiscalizar esses motoristas que estacionam em lugares irregulares, viu? Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. E durante a tarde de ontem, eles realizaram uma operação em três regiões administrativas, sendo no Plano Piloto, Taguatinga e Águas Claras. E durante essa fiscalização, ali na área do Plano Piloto, na 716 Sul, eles precisaram remover três veículos, conforme a gente vê aí nas imagens, que estavam estacionados em locais irregulares. E a gente acompanha aí, ó, que um caminhão do Corpo de Bombeiros, eles precisavam passar ali pra fazer um atendimento e eles não conseguiram entrar na via porque esses motoristas estacionaram em lugares irregulares e o caminhão não passava pela faixa ali que estava disponível. Então, o Detran foi acionado e durante essa operação eles precisaram remover esses três veículos. Ao todo, durante essa operação que aconteceu na tarde de ontem, nessas três regiões administrativas, 39 motoristas foram autuados por estacionar em lugares irregulares, em lugares proibidos. E, ao todo, quatro veículos foram levados ao depósito do Detran. E, de acordo com o Detran, somente no mês de janeiro deste ano, quase 10 mil motoristas foram autuados e multados aí por estacionar em lugares irregulares. E a gente sabe que, ainda mais aqui na área central de Brasília, no plano piloto, pra quem trabalha, é difícil encontrar vaga, né? São poucas vagas pra quantidade de veículos e motoristas, mas a gente faz aqui o alerta pra esses motoristas terem um pouquinho de paciência, procurarem melhor ali, esperarem, né? Ter uma vaga disponível e não estacionarem em lugares irregulares. Porque a multa, ela dá uma pesada no bolso, dependendo ali da irregularidade, ela varia entre multa leve e a multa gravíssima. Então, a gente faz aqui esse alerta, porque o Detran está de olho, está fiscalizando. Eles estão realizando essa operação em diversas regiões administrativas. E, na tarde de ontem, eles fizeram em três regiões administrativas, né? Plano piloto, Taguatinga e Águas Claras. E, ao todo, 39 motoristas acabaram sendo multados justamente por essa irregularidade, viu, Nicole? Pois é, Carol. Eu vejo aí mais do que a remoção do carro e a multa também, né? Claro, pesa. Talvez, assim, esses motoristas comecem a ter mais consciência. Só que eu fico imaginando aqui nos bombeiros, o caminhão, a viatura do Corpo de Bombeiros que precisa estacionar, precisa fazer o atendimento de emergências, pessoas, vidas, podem estar em jogo aí nessa situação e eles simplesmente não conseguem porque as pessoas pararam em lugar irregular. Embaixo da placa de proibido estacionar. E eu penso também não só nesses lugares que são reservados, essas vagas, para as viaturas do Corpo de Bombeiros, né? Que geralmente tem no comércio, obrigatório, tem que ter. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um incêndio, quando vai acontecer uma emergência. Então, eles precisam desse lugar para estacionar, para fazer o resgate, para fazer esse socorro. Agora, eu penso também nos cadeirantes, nas pessoas aí que não enxergam, nas pessoas que são cegas, nas pessoas que precisam dessas passagens também liberadas. Quantas vezes a gente vê aí as vagas sendo ocupadas, as vagas que são reservadas para deficientes, deficientes, as vagas que são reservadas ali para idosos, também sendo ocupadas dessa forma irregular. E agora a gente traz para você que o Detran está de olho, os veículos estão sendo removidos, o risco de você deixar o seu carro numa vaga dessa aí, chegar, ele está sendo levado desse jeito, aí é grande, tá? E a gente apoia, sim, esse tipo de fiscalização.